Namastê, muito bom dia. Hoje venho-vos trazer alguns movimentos que podemos fazer na cama, quando não têm tempo para ir para o tapete, por isso vou-vos pedir que se imaginem na cama. Estão deitadinhos, o despertador acabou de tocar, vamos começar por nos espreguiçar muito bem, com uma inspiração, expiramos, relaxamos, uma vez mais, ar dentro, esticamos muito bem o corpo todo, uma grande despreguiça, ar fora, relaxamos, trazemos agora o joelho esquerdo, deve ser sempre o esquerdo primeiro, dobrado e trazemos a boca junto aos joelhos, esticamos a perna esquerda e agora dobramos a perna direita e trazemos a boca a dar um beijinho no joelho. Estas posturas são muito importantes para irmos à casa de banho logo de manhã. Agora dobramos os dois joelhos, trazemos os dois joelhos ao peito e levamos a boca junto aos joelhos, o nariz entre os dois joelhos, ficamos, trazemos a cabeça abaixo de novo e vamos repetir outra vez, trazemos agora o nosso nariz ao pé dos joelhos. Vamos abaixo e agora balançamos, agarramos-nos as pernas da parte fora e começamos a balançar para um lado e para o outro. Imaginem que estão no colchão ou façam mesmo este vídeo quando estiverem na cama e vão ver como é gostoso balançar, trazendo a cabeça sempre junto, a cabeça não fica ao centro, reparem. E agora vamos fazer o rock and roll, trazemos a boca ao joelho e vamos balançar para trás e para a frente. Esta postura na cama é bastante gostosa, eu faço sempre, mesmo que vá depois para o tapete, faço sempre estas posturas na minha cama, até que chega o momento que vamos naturalmente sentar-nos. Sentamos-nos de pernas cruzadas e vamos fazer agora aqui alguns aquecimentos aos ombros e agora ao pescoço, olhamos para cima e inspiramos, expiramos quando olhamos para baixo olhamos para o lado, deitamos sempre o ar fora quando vamos ao lado, o ar dentro no centro e agora como se quiséssemos tocar com a orelha nos ombros e círculos largos com a cabeça aqui com muito cuidado porque estamos só a acordar e voltamos ao centro. Agora levamos os braços acima, esticamos bem e vamos levar uma mão ao joelho e olhamos para trás, braços acima novamente, a mão vai ao joelho contrário e nós giramos para trás. Giramos novamente os ombros, braços abertos e vamos fazer alguns movimentos nos braços para os aquecer, círculos com os punhos, braços em cima, agarramos num cotovelo e empurramos para trás e depois no outro, esticamos bem a coluna e vamos até à frente. E aqui vamos fazer, eu vou-vos mostrar de lado, estamos a fazer aqui uma curvatura com a nossa coluna para lhe dar flexibilidade, braços em cima, estamos a fazer assim uma grande corcunda com a coluna. Isto tudo ainda na nossa cama. Inspira em cima, braços ao lado, vamos agora esticar as nossas pernas, fazer breves movimentos com os pés para aquecer um pouco as pernas. E agora sim vamos saltar da cama, mas em vez de saltarmos depressa, vamos tentar levantar a nossa coluna devagarinho, vou-vos mostrar de lado. Trazemos a nossa cabeça junto aos joelhos, as nossas mãos podem estar nas canelas também, o importante é esticar bem a coluna e inspiramos, trazemos os braços acima, vamos esticar, muito bem, muito bem, estamos a espreguiçar lá em cima, esticamos os braços, expiramos, trazemos abaixo e agora entrelaçamos os dedos das mãos atrás, esticamos e depois à frente. Estica em cima, abre em baixo. Tenha um excelente dia!